A poda de árvores é um dos itens mais reclamados pelos munícipes, junto à ouvidoria municipal de Santos. Demoram-se meses e até anos para se conseguir a retirada de uma planta. E nem sempre isso acontece. O interessante é que a poda de algumas árvores tem maior agilidade que outras. Por que será? Afinal, na última segunda, quando não havia expediente da Prefeitura, em razão do feriado de Tiradentes, zelosos funcionários do Departamento de Parques e Áreas Verdes da Prefeitura de Santos não tiveram folga e simplesmente passaram a serra em uma frondosa árvore da Rua Oswaldo Cruz, esquina com a Epitácio Pessoa, no Boqueirão. A alegação da Prefeitura é que a árvore, coitada dela, era responsável pela situação. Afinal, segundo o comunicado da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos, já existiam várias reclamações para a retirada da mesma. A alegação é que a espécie apresentava foco de cupim, raízes extensas danificando a calçada e relato de queda de idosos. Assim, optou-se pelo corte, a pedido de uma rede de drogarias que vai abrir uma nova unidade no bairro. Com o corte, a frondosa placa do estabelecimento ganhou um destaque que não havia antes. Interessante foi a agilidade para que o pedido do proprietário do imóvel fosse tão rapidamente atendido, algo que não acontece com todo mundo e isso, obviamente, prejudica muita gente. Em razão dessa bondade, o proprietário do imóvel resolveu doar 10 novas árvores, ao invés de 5, conforme determina a legislação. Quanta bondade, né? Não bastasse, a empresa também participa do programa Adote Uma Praça, adotando a Praça da Aparecida. Ou seja, ao que parece, quem participa do programa, tudo pode e seus pedidos são mais rapidamente atendidos e agilizados. Afinal, a cidade é a mesma para todos, mas alguém sempre leva vantagem. Basta ser amigo do poder.